Olha lá, teve um colega aí que pediu essa música O Nosso Amor é Puro, do Roberto Carlos, que eu já tinha até mandado Mas o pessoal tem um amigo aqui, ele não tá conseguindo pegar Essa música, lá menor Não me cansa de falar que te amo Pode pegar assim, ó E que ninguém vai tirar Lá maior Você de mim Ó Nada importa Se eu tenho Você comigo Eu por você faço tudo Essa música é facíssima Pode crer no que eu digo Sou feliz Ó, e nada mais Me interessa Não vou ser triste, ó Uma pra baixo, uma pra cima Vem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste Eu fico triste Só de pensar Em te perder Eu tô fazendo, tocando a nota e o baixo Em te perder Uma caminhão Então vai me dizer